A campanha de vacinação contra a gripe está terminando e muita gente ainda não procurou para um posto de saúde para tomar a dose. Em Aracatuba, por exemplo, as gestantes e mulheres que tiveram bebê recentemente foram as menos vacinadas até agora. A dona Neuza até caprichou no visual hoje só para tomar a vacina contra a gripe. Todos os anos, a aposentada de 83 anos vem ao postinho só para receber a dose. A gente tem que cuidar da saúde, né? Então a gente tem que prevenir. Eu não vou muito em médico, mas me cuido. E a lista de pessoas a serem vacinadas é grande. Tem idosos, trabalhadores da saúde, crianças, professores. É tanta gente. Só que nem todo mundo se preocupa em ficar em dia com a vacina. Em Aracatuba, por exemplo, a meta ainda não foi atingida. A intenção é vacinar 54 mil pessoas do público-alvo. Mas até agora, apenas 29 mil receberam as doses. Segundo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, a procura foi maior no ano passado, quando casos de gripe e H1N1 foram confirmados. Esse ano está um pouco mais tranquilo a nossa campanha, né? Não está tendo muito fluxo. Mas acredito que a população tem que estar alerta, tem que procurar as unidades de saúde para receber a vacinação. No grupo de risco também estão as gestantes e as mulheres que tiveram bebê recentemente. Mas em Aracatuba, elas foram as que menos procuraram os postos de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Até agora, apenas 670 doses foram aplicadas nesse público. Preocupa, porque hoje não vacinado, amanhã pode ser um possível caso de apresentar uma doença como essa gripe, né? Do H1N1. Já os portadores de doenças crônicas foram os mais vacinados em Aracatuba. Mais de 4 mil deles já receberam a dose. O Emerson está entre eles. Ele tem cirrose e não quer colocar a saúde em risco. Quem não tomou a vacina, que venha. Porque faz 3 anos que eu tomo ela direto e não sei o que é a gripe mais. Para mim é muito bom, né? Não sei se é o meu organismo, mas para mim foi ótimo. Em Rio Preto, foram vacinadas cerca de 75 mil pessoas, o que representa apenas 57% da meta a ser atingida até sexta-feira. Já em Presidente Prudente, o índice de vacinação está um pouco acima da média nacional. Até agora, foram imunizadas 34 mil pessoas, o que significa 66% do público-alvo. Então, vamos lá.